Atletas da equipe de ciclismo de Ribeirão estão na disputa para representar a cidade e o país nas Olimpíadas deste ano. São três profissionais no páreo para as vagas. São quase 400 premiações e uma vida dedicada ao ciclismo. Mas para o melhor brasileiro da categoria no Pan-Americano de Toronto do ano passado, nada vai se comparar ao sonho de chegar nas Olimpíadas. Esse é o objetivo de Tiago, um dos três atletas da equipe de Ribeirão Preto que poderão defender o país e representar a cidade na competição deste ano. Uma conquista que está cada vez mais próxima. A expectativa é grande. A Olimpíada é o sonho de qualquer atleta de alto nível, que sonha mesmo com esporte, participar de uma Olimpíada. Eu nunca participei de uma e vou treinar bastante, já há muitos anos em treinamento, focando mesmo o ápice do atleta, que é uma Olimpíada. E agora esse início de ano vai ser primordial mesmo para a gente tentar a vaga. Para alcançar a tão sonhada vaga, ainda tem muito chão pela frente, literalmente. São provas de mais de mil quilômetros de percurso. Mas os atletas têm pelo menos até junho para conquistar a pontuação para as Olimpíadas. São até seis horas de treinos diários, tudo isso para fazer bonito principalmente nas provas mais importantes, que acontecerão no Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Rio de Janeiro. A disputa será por vagas nas modalidades de estrada e de velódromo. São competições difíceis, são provas internacionais, Vem bastante equipe estrangeira competir com a gente aqui do Brasil. Eu acho que os melhores brasileiros, os que aparecerem em destaque, eu acho que vão ser indicados. Há quatro anos a equipe Ribeirão-Pretana conquistava pela primeira vez o título de melhor do Brasil. Quem sabe neste ano também não vai colocar os atletas entre os melhores do mundo. É o que espera Rodrigo, que também está na disputa por uma vaga. É um sonho que a gente tem, o sonho de todo atleta é participar de uma Olimpíada. E a gente está em uma equipe muito boa e com grandes possibilidades de um de nós participar. Só de participar já é uma vitória, assim. Então, degrau por degrau a gente vai chegando lá. Débora Lapine para o Jornal da Clube.